E aí galera ligado no Geek Mix, tudo beleza? Aqui quem fala é o Enidvato com mais um vídeo de Life is Strange 2 Pegamos todos os itens que a gente precisava para ir para a festa agora Agora a gente vai dar uma explorada aqui, até ir para a festa Eu seria f*** se eu tivesse que ajudar o pai no shopping Ele não gosta do trabalho do pai dele de mecânico, ele não quer ser mecânico, ele nem sabe o que é ser da vida, Serra Circular O sol quase tirou a minha mão de uma vez Caramba, você pode abrir uma ferramenta de hardware com tudo isso O pai já teve isso para sempre Eu estou feliz que ele não nos deixou ir à igreja Rerrar o garagem era o sonho do pai do pai Eu estou orgulhoso dele, sinceramente Ele é dono da oficina, então Beleza, será que era do pai, do meu pai, aí passou para o meu pai, meu pai quer passar para mim? O cara tá-se O pai é, na verdade, um meio de gigante secreto Talvez um nerd Cabras do espaço Meu Deus do céu O pai costumava ir ver eles todo o tempo Can all people be... Bill and Rich Boys Mais convidados para todas as cidades Ok Ok, acho que olhamos tudo aqui Vamos correr mais pra cá, né Acho que não dá pra eu sair da garagem Aqui atrás não tem nada Aham, Secrets Não tem mais 4º de júlia de firewoods depois do ano passado Eu quero desenhar alguma coisa Não posso desenhar nada Aqui eu já olhei tudo naquela hora Vamos subir, então Paga a luz Ok, tem que voltar para a sala de morro e montar o bagulho Volta para a sala Bota tudo na mochila Cadê a mochila? A mochila tava aqui no chão, né O resto eu já vi tudo Já explorei tudo Salgadinho, camisinha Bebidinha Corbettorzinho O que mais? Finalmente, pronto para ir Time para skype a Layla no meu laptop Vamos lá Falar com a Layla Nossa, esqueci de usar o notebook no último vídeo Nossa, é verdade Eu entrei no quarto Passei na frente do notebook Esqueci de usar Não sei nem se podia, né Mas eu não usei Bom, vou usar agora Ah, ligar para a Layla Ah, eu podia ter usado antes Pra ver se tinha alguma coisa Nenhuma informação Layla Nossa, Layla escreve desse jeito? Olá, Lourboi Só me dê um minuto Played cool Talked about the gig last week Get to know her tastes Oh my god Oh my god Hi, Layla Get out of my room, Daniel I was just Come on, man Just the... Just bugging the shit out of me again After I told you to not Yeah, I know Anyway Sean, you're an asshole What's your problem? But... I wanna see zombie blood I wanna see zombie blood if you don't Sorry, sorry I'll make it up to him He knows I can be a dick I'm just stressed out about tonight Oh, please We're gonna have so much fun Maybe tonight's the night Don't jinx me Jinx? I'm your lucky charm, bitch Okay So when are you coming over? I just have to hit up the momster for the car keys And hope she doesn't make me lie too much about the party I'm already in trouble from last time This time, don't get caught When I see that drawing O que que ela falou, eu nem percebi Uh, nah Desculpa It's Too good for your eyes Whatever Wait until I draw you tonight And show it to Jinx He 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 desenhou ela mal relaxada Jinx just posted her outfit for tonight What? On her wall You should check it out It might Get your attention Eita Bugou O que que ela falou pra olhar? Meu Deus Entrar na página Ela postou alguma coisa no Facebook Uou Ela postou alguma coisa no Facebook Uou Realmente Eu disse que ela estava super into você, cara O que que ela tem que fazer com ela? Hum Você vai ver Ahn Nossa Vou comentar um coraçãozinho, né? LOL não, velho Não vou comentar LOL na foto da mina que eu tô afim Não comentar também Vou comentar o coraçãozinho, velho Pode ser um pouco vergonhoso, mas vou comentar o coraçãozinho Nossa, olha a merda Ahn, nossa, vou dar uma porrada a esse cara, velho Fazer perguntas para o Daniel Confrontar o Brett Nossa, eu quero nem saber Nossa, três fogos na cara de humilhante Mano, eu me despeguei Ele não me disse Ele é um garoto Ele é um garoto Ele é um garoto Ele é um garoto O que? O que você disse? Você me ouviu? Caramba Não nunca o toucha Ou o que? Você vai pegar o seu pai? Ei, rapaz Ei, rapaz Daniel, venha aqui Ele é um garoto Ele é um garoto Ele é um garoto Ok, ok Despegue Agora Calma Despegue Despegue E despegue Ai, é a parte lá do trailer, maluco? Será? Ei, espera Esse cara estava Fechando o meu pequeno irmão Agora As mãos Após a cabeça Isso é maluco Eu acho que eu fiz merda Oh, não Sean, o que está acontecendo? Dad Nós não fizemos nada Sean, fique quieto Eu sinto Sean, escute Eu estou desculpado, pai Daddy Eu quero ir para casa Eles são bons filhos, ofício Eu estou seguro Eles não fizeram nada Eu disse não Eu não fizeram nada Eu não fizeram nada Está tudo bem No fundo Mas que policial retardado é esse, velho? É o menininho que tem poder É o menininho que tem poder mesmo Caramba Não, não é o menininho que tem poder Não é o menininho que tem poder Não é o menininho que tem poder Daniel, não é o menininho que tem poder Não é o menininho que tem poder É o menininho que tem poder Por isso que a gente vai fugir Ah, eu acho que Ia dar merda do mesmo jeito Porque a história é São eles fugindo, né? Então, de todo jeito Mesmo que eu não enfrentasse o cara Ia dar uma merda De algum jeito ou outro, eu acho Essa cena aí Que é aquela parte do começo Que a gente viu no trailer E tudo mais Tinha que ter acontecido É, rapaz Nossa, eu não imaginei Que o meu pai morreu Mãe, que policial retardado, velho Eu, meu, meu, meu Do nada Você atira na pessoa Que não fez nada Life's Strange 2 É um jogo cuja narrativa Segue as escolhas do jogador Suas ações e decisões Terão consequências Para você e seu irmão Afetando o mundo ao seu redor Escolha com cuidado Você quer falar isso para mim? Eu que só faço merda? Ah, não, velho Estou chateado agora Dois dias depois, já Cara, não deu tempo Não, cara Não, cara Nós não podemos parar aqui Nós temos que continuar Sem pôr, ok? Vamos Mas, mas Minhas pétalas realmente caem Essas pétalas caem E nós estávamos caminhando por quatro dias Mas, apenas dois Não mesmo tenta essa coisa E minha cabeça Deve ser dormindo Daquela estrada Briga Sim, assim E minha Eu estava lá também Só Apenas 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 Eu não me engano Quando você atira assim Isso é como As pessoas Campam em os rios Não é como Estar em casa Ou em sua sala Isso é, uh, uma verdadeira aventura, certo? Então, vamos lá, vamos pôrmos o caminho. Sério. Onde está o pai? Daniel, vamos lá. Nós temos que ir. Por que o pai não está com a gente, Sean? Ele não quer ir para a campanha, também? Sim, mas eu disse que ele não pode. Eu disse, ok? Ok, mas eu estou tão cansada de andar. Eu só queria que eu fosse em casa. Eu sei, eu sei. Ei, pelo menos não temos que ir para a escola no dia, certo? Sim. Olha, um, todos vão estar tão orgulhosos quando eles descobriram como você passou. Sério? Sério? Eu beti o pai também. Você acha que nós passamos, como, talvez 100 quilômetros? Provavelmente 200 quilômetros. Parece que. O que é isso? Oh, ótimo. Mas na próxima vez, o pai melhor me dar uma boa roupa, como o seu. Cara, o Bigfoot não precisa de uma boa roupa. Eu gostaria de ser um rosto. O que pode ser rosto? É, isso funciona. Só... Work on that how. Ei, você sabe o que? Vamos ver se você pode andar todo o caminho, sem se desculpar. Ah? Uh, você não whine, também? Eu não whine. Eu... Eu... Não, 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 não. Não, não, não. Não, não. Ok. Eu sou um zumbi, e eu vou comer você. Blá! Rhodes, é o nome do episódio 1, não traduziram. Caras, é... Agora que começou. Agora começou. Se não tiver uma merda tremenda acontecendo, não é Life is Strange. Se não tiver um drama acontecendo, alguma coisa absurda, não é Life is Strange. E agora sim começou o Life is Strange. Mano, o que que a gente vai... Mano, eu não sei se é... Nossa. Se coloca no lugar do Sean. Você é uma pessoa de 16 anos, um adolescente. De 16 anos que ele tem, né? Seu pai morre. Você mata seu vizinho, ó. Ponto positivo. Matou o vizinho, babaca. Seu irmão dá um grito, explode metade da rua. O que que você faz? Foge? Ou fica lá pra dar o depoimento? Mano... Não tem, não sei. Ele vai falar o quê? Ah, eu matei meu vizinho. 16 anos, já tem pena de... Já vai pra cadeira, né? Estados Unidos. Ah, matei meu vizinho aqui. O policial matou meu pai, meu irmão matou o outro policial. Meu Deus do céu. Esse jogo... Eu quero... Nossa. Eu quero muito saber pra onde ele vai. E a Layla? Eu não ia avisei a Layla. Dois dias andando, não avisei a Layla. Eu não fui pra festa. O que aconteceu? Eu quero controlar o Sean de novo, pra olhar o celular, se eu já conversei com alguém. Bizarro, bizarro. Eu esqueci o nome do menininho, velho. Eu não decorei o nome dele. Bom, mas a gente já viu que é o menininho que tem o poder, não sou eu. Sean, olha! O que é aquele signo? O que é que é? O que é? Cara... Stop! Você sabe o que? Você não pode dizer isso. Ever de novo. Sim, senhor. Você vai ser o primeiro que saber quando chegarmos lá, ok? Eu estou cansado e com fome também. Escucha. Isso parece um lugar perfeito para ir para ir para ir para ir. Beleza, eu estou controlando ele. Cadê meu celular? Nossa, quanta mensagem. Vamos lá. Desconhecido. Sean... Faz tempo que a gente não se fala, mas acabei de ver uma porrada de policiais na frente da sua casa. Então eu queria saber se está tudo bem. Sean, está tudo bem? Quem que é? Desconhecido. A Jane. Nossa, velho. Deixei minha crush sozinha. Oi, Sean. Aqui é a Jane. Como você deve saber? Só queria saber se você ainda vem. Ainda estou sobra, então chega mais. Sean, soube que aconteceu algo com a sua família. Liga para a Laila. Estamos do seu lado. Sean, eu queria falar com você, mas meus pais dizem que eu não posso por motivos legais. Minha mãe é advogada e ela diz que a gente não pode se envolver nisso e que eu não posso mais ter contato com você. Olha a merda, velho. Por motivos legais. Eles nem querem que eu te mande mensagens, mas eu preciso te dizer que eu sinto muito pelo seu pai. Queria muito te ajudar. Sua amiga Jane. Sua amiga Jane? Vai embora, vai. O chefe... Sean, você deveria estar aqui trabalhando. Onde você se meteu? Espero que tenha um motivo muito bom para faltar assim. Me ligue agora se ainda quiser esse emprego. Sean, você não pode faltar em dia de inventário. Não foi nada profissional da sua parte. Sean, aqui é seu chefe. Me desculpe pelas mensagens anteriores. A Dina finalmente me contou o que houve e eu lamento pela sua perda. Todos nós estamos pensando... Todos nós estamos pensando você... Hã? Pensando em você e esperamos que entre em contato com a polícia para esclarecer tudo. Você e seu irmão precisam estar aqui para que possamos ajudá-los. Entre em contato comigo se precisar de alguma coisa. É, mano. O mais viável era pedir ajuda para um adulto. Sei lá. Nossa. Foi sem querer. Cadê a Laila? Vamos ver o que a Laila mandou. Caralho, não quero mais viver nesse planeta. Tudo pronto para a festa? Foi a última coisa que a gente viu, né? Responde ou eu pego o seu pai gatão. Onde você foi, cara? Volta... Volta que eu ainda não te mostrei minha roupa. Acha que é só você que quer se dar bem hoje? Alô? Ainda está aí? Não fura comigo, seu puto. Sério mesmo? Se você não aparecer na festa, eu te mato. Se ouviu esse barulho, é Halloween e não Réveillon, galera. Porra, odeio quando você me deixa no vácuo. Aposto que com a Jane você jamais faria isso, né? O louco. Cansei. Me liga quando estiver pronto para ir. Tem viaturas da polícia no fim da rua. Me liga, por favor. Meu pai disse que tem um bloqueio na sua rua. O que houve? Ah, eu acho que a Laila mora ali perto. Estou ouvindo um monte de sirenes. Já responde e me diz que você está bem. Estou preocupada para cacete. Sua casa está parecendo no jornal. Como assim? Me liga, merda. Estão falando que atiraram no seu pai ou ele atirou em alguém. Sei lá. Só pode ser caô. Hein? Fala comigo. Me fala o que houve. Me liga. Qualquer sinal de vida. Preciso saber se você está bem. Chan, eu consigo dormir, caralho. Não consigo parar de pensar em você. Preciso saber se você está bem. Aí, agora ele mandou mensagem. Eu não estou bem, Laila. Meu pai foi baleado. Estou com o Daniel e a gente se mandou. Ai, meu Deus. O quê? O quê? Chan, onde você está? Não posso falar. Chan, que bom que você está bem. Não estou, não. Mataram meu pai. Atiraram nele. O quê? Quem atirou nele? Não posso falar. Tem que fugir. Não, vem para cá agora. Eu posso ajudar. Você vai ficar protegido. Não. Te ligo quando puder. Desculpa. Me liga agora para a gente conversar. Preciso ouvir sua voz. Eu sei que você não fez nada. Vou falar para eles. Chan, você está aí? Não consigo dormir. Fico pensando em você. Fique bem. Fiquem bem vocês dois. Te amo. Ei, vocês estão bem? A gente parou por algumas horas. O Daniel está dormindo. Ele está exausto. Onde vocês estão agora? Escondidos. Posso falar para o meu pai buscar vocês. A gente pode resolver isso. Não, Laila. Eu sinto muito. Você não vai voltar mesmo? Não. Eu estou do seu lado, Chan. Vou ver se me liga. Isso quando ela mandou dia 29 a 7h24. Que dia é hoje? Consigo ver? Não sei se eu consigo ver. Acha abrigo para pertoinar. Pertoinar não. Pernoitar. Ó, eu tenho aqui o salgadinho daquela hora. Não é muito nutritivo, mas é tudo que a gente tem. Está dois dias sem comer o salgadinho. Nossa, dois dias. A gente comeu o que, velho? Cerveja. Nossa, velho. Se eu tivesse pego refrigerante. Se eu tivesse pego refrigerante. Eu podia dar para o meu irmão. Mas não. Eu quero ser descolado. Eu vou pegar cerveja. Bagulho e maconha aqui. Eu adoraria dar uma relaxada agora, se pudesse. Não. O que é? O cobertor. Ainda bem. Ainda bem que eu trouxe esse cobertor para esquentar. É como se fosse um pedacinho de casa. E o que é isso? A notícia aqui. Matéria de jornal. Aqueles babacas acham mesmo que a gente matou policial. Porra. Não quero ser preso por algo que eu não fiz. Tiros em South Seattle. South Seattle. Um policial foi encontrado morto do lado do corpo de Esteban Dias, 45 anos. Que é o meu pai. Que foi aparentemente baleado pelo policial. A única testemunha. Um adolescente. Estava inconsciente durante o incidente. E permanece hospitalizado. Os detalhes do caso não puderam ser esclarecidos. Pois a polícia ainda procura os dois filhos de Dias. Sean e Daniel. É Daniel o nome. Tem que declarar seu nome. De 16 e 9 anos. Para interrogá-los. Acredita-se que... Cadê o resto? Não dá. Ele pegou o recorte. Quer dizer que o meu vizinho não morreu. Ele só foi para o hospital. Ele só desmaiou. Que pena. Recibo de lanchonete. Estouramos o orçamento. Mas a gente andou tanto. E Daniel precisava tanto disso. E eu também. Aqui. Eles comeram aqui no ACFC. Era para ser o KFC. Bom, cara. Legal. Quer dizer que eles não estão com fome. E a camisinha aqui. Que eu não vou usar para nada. Eu não sei fazer um balão. Os planos para a festa. Parece que faz tanto tempo. E é só. Eu tenho uma garrafa d'água. Está vazia. Eu posso encher. E é isso. Então eu tenho 10 dólares. Eu tinha mais. Ou tinha menos. Não sei. Eu tenho 10 dólares. Beleza. Telefone. O que eu não olhei no telefone aqui ainda? Eric. Cadê você, porra? Vem logo. Aquela cerveja que já acabou. Anda, caralho. Está bebadão esse aqui. Estava, né? Diário. O que eu tenho de novo no diário? Tem alguma coisa nova no diário? Opa. Calma aí. Calma aí. Eu tenho alguma coisa nova no diário que eu não vi ainda? 13. Fuck, fuck, fuck. Está punto. Está punto. Um pesadelo total. Não consigo entender o que aconteceu. Foi tudo muito rápido. Eu comecei a discutir com o Brett. Aí chegou a polícia do nada. E aí veio meu pai e ele tentou... Merda, 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 merda. É, fuck é merda mesmo. Certeza. Perdidos e fodidos. Agora só temos 10 e 30. Precisamos de comida, roupas, esconderijo. Onde? Tem que continuar desenhando para não enlouquecer. Beleza. Aqui é o mapa, ó. Meu Deus. Caminhos da Floresta. Avenida Les... Esse aqui era onde eu morava? Esse aqui era onde eu morava? Os documentos aqui. Ah, tudo que eu vi, ó. Na minha casa. Aqui é a parte que eu estou em casa. Aqui são os caminhos da floresta. Eu não encontrei nenhum arquivo ainda. Beleza. Beleza. E o que é isso aqui? Como personalizar sua mochila? Alguns souvenirs podem ser usados para personalizar a sua mochila. Os souvenirs que você... Os souvenirs... Oh, os souvenirs que podem ser usados para customização tem um ícone ao lado deles. Há dois tipos de souvenirs para customização. Pets e penduricalhos. Ok. Para equipar e remover o souvenir na sua mochila, selecione e aperte X. Esse aqui eu posso pendurar e esse aqui eu posso... Ah, mas eu não tenho nada. Eu acho que eu tenho que achar isso aqui, ó. Algo relacionado a peixe. Um porquinho. Parece um porquinho. Com um chapéu de Halloween. Um caminhão. Uma janela ou uma porta. Parece que está chovendo. Isso aqui é um lugar de fazer um acampamento. E um bagulho de Halloween aqui com umas... Eu posso colocar... Quatro e um. Quatro desse tipo aqui e um do penduricalho. O penduricalho deve ser um bagulho que vai ficar pendurado na minha bolsa, né? E o outro é um bagulho que fica dentro. E o outro é um bagulho que vai ficar dentro da noite. Bom, vamos continuar. Que estranho. Ninguém está fora aqui. Nós nem vimos nenhum carro. Nós vamos acampar aqui. Eu vou procurar por você. Pegar essas estradinhas aqui com floresta e tal. Oh, olha! O carro? O que é que tem nesse carro aqui? O ícone tal indica que há uma interação possível com o Daniel. O que é isso? O que você encontra? Olha isso! Tem uma barba choco choco chrispada! No padrão! Sim, eu vejo. Você sabe que eu amo barbas choco chrispadas. Eu não tive uma em um milhão de anos. Sim, certo. Mais como dois dias atrás. Vamos lá. Podemos, por favor, por favor, por favor, pegar um quando pararmos no próximo, por favor. Vamos pegar esse. Ninguém vai perder um barco choco choco chrispada. Realmente? Eu vou. Isso é por uma boa razão. Oh, ah, quase. Eu consegui. Sim! Bum! Choco chrispada é o nosso. Agora temos a descer. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Cara, não se preocupe. É um choco chrispada. Só não conto pra ninguém. Hum, vamos lá. Ah, o mapa aqui, ó. Floresta do Condado de Peirce. Você está aqui. Onde eu estou? Não sei. Lá em cima. Agora nós podemos ver onde estamos. Hum, tem um rio próximo. Um rio? Vamos lá ir a nadar? Não. Duh. É muito frio, você é muito frio. Ok. É, não tem... O rio está bem longe. Eu estou ali na estrada. É bem longe o rio, hein. Fala a verdade. Eita. Eita. Eu não sei. Eu acho que eles perderam aquele carro. O que se os proprietários vêm por nós para o choco chrispada? E eles são pesquisadores. Você tem muito pouco para pesquisar. Nós estamos tranquilos. Ó, pensa pelo lado positivo. O urso ia chegar aqui, ele ia ver o choco chrisp ali, ele ia querer invadir o carro. Agora ele vai chegar aqui, ele vai ver que não tem nada, ele vai embora. Estou ajudando o dono do carro ainda. Sinalização. Vamos ver. Daniel. Veja essa marca no trigo. O que é isso? Grafite? Não exatamente. É chamado de trailblaze. e as pessoas costumavam colocá-las para dar direções. Como GPS? Sim, claro. Só um pouco mais antigo. Ótimo! Vamos seguir. O meu pai estava aqui. Deixe pensar. Como? Não recepção na pôr. Parque Nacional do Monte Rainier. Trilha True Spring. Não se perca. Ligue para 555... Ok. Quero ver se tem alguma coisa aqui, ó, pra cá. Pra lá. Dinheiro não cresce em árvores. Colabore com a manutenção do seu parque. Ok. Opa! Será que eu posso roubar? Eita. Caramba. Isso vai ser uma p***. Mano, é, mano. É sobrevivência, velho. É igual Apocalipse zumbi. Você vai ficar... O que você está fazendo? Só... Faz um pouquinho de pique dentro. Mas... Mas nós podemos? É uma caixa no meio das cerdas. Ninguém se importa. Tipo Apocalipse zumbi. Você não vai ficar puto de roubar um mercado. Ou não. Aí, rapaz. Ah, p***. Não se preocupe. É vazio. Não roubei. Claro. Não roubei. Eita. Não gostei nem que é isso. Não, não. Não, não. Como eu precisava ver isso. Quero só ver se tem alguma coisa pra lá. Eu acho que ele não vai me deixar ir pra lá. Eu não vou me deixar ir pra lá, Sean. Por favor, não me deixe. Eu não vou. Você fez ótimo hoje. Por real? Claro. Vamos lá. Vamos voltar para a campanha. Vamos lá amanhã. Ok, cara. Você tem que usar o banheiro? Não. Não. Isso me odeia realmente mal. Sem p***. Seria? Você tem que ir agora. Eu não tenho que ir. Jéssia. Posso apenas pôr em um árvore? Ok. Você tem que ir em sua própria depois. Desculpa me tratando como um bicho. Placa de higiene. Mano. A gente não quer ler os sinais. Ah. Eu vou ficar lendo todas as placas também, né? Se não... Opa. O que é isso aqui? Pronto, Picasso. É muito quieto. Ah, você, mas o meu pau é igual ao coração. Entendi. Amor. Tô olhando aqui todos os lados pra ver se eu não encontro alguma coisa. Sean? Olha o quão grande essas árvores são. Ah, isso é só porque eles precisam do sol. Além disso, eles nos protegerão da chuva. O que se eles não? O que se eles... Atacem-nos? Não é você, Mr. Minecraft? Eu pensei que você amava a floresta. Eu assisti você construir grandes cidades de fogos. Eu fiz. Eu construí as maiores cidades de qualquer lugar. Oh. Eu posso usar minhas atas para cortar um pouco de árvore. Então nós podemos construir uma base secreta. Bem, parece que você está pronta para as árvores. Leve o caminho. A marcação ali, ó. Vamos dar uma olhada. Uou. Esse lugar é enorme. Eu sempre sabia exatamente onde iria. Ele era um compasso vivante. É, é meio legal. Mano. O que estamos fazendo aqui? Hum. O rio deve estar um pouco mais longe. Vamos olhar por aqui. Eu não posso lhe dizer a verdade agora. Eu só não posso. Eu não sei como eu ainda me lembro desses. Oh. Esse aqui foi como um bloco de tetris. Oh, Sean. Vamos jogar escondidão e escondidão. Confira que você não pode me encontrar. Não, não agora. Agora, nós nos juntamos juntos. Calma aí, deixa eu só dar uma olhada ali. Deve ter alguma coisa ali. Tô vendo umas... Tô vendo umas... Uns papéis. O que é? Ei, Sean. Eu encontrei as piqueniques. A gente escreve alguma coisa estúpida às vezes. Eu nem sei o que ele falou. Treata-se. Ah, era da fruta. Mas achei que ele pediu pra mim já. Mano, eu vou... Presta atenção em... Nossa. E se ele morrer? Vou comer também, foda-se. Comida de graça, né? Nem sei que frutinha é, mas deve ser bom. Comida de gato. Não estamos tão desesperados ainda. Mais um desenho, hein? Eu vou deixar isso para os zumbis. Mano, se eu tivesse uma piquenique, nós poderíamos construir uma cidade fora dessa floresta. Comer mais. Eita, nem sei se essa dá boa. Fodeu. Eu achei que era a mesma. Essas realmente olham mal. Deve ser tóxicos. Isso parece como um mensagem para os jogadores de Minecraft. Piquenique e pique. Bem, eu espero que ninguém vem aqui para piquenique. Bem, isso é bom para nós. Não há campamento? Uh-oh. Não se preocupe. Ninguém vai nos encontrar aqui. Não se preocupe ou disturbem os animais? O que? O que tipo de animais? Como beiros? Ou coelhadas? Ou... Ou... Mais como... Esquireiros. Rábis. Críticos. Só... Não os bugue e eles não nos bugue. Eles são muito mais assustados de nós do que nós somos de eles. Seja que eles estão mal. Ou hungry. Ok. Vamos lá. Não se preocupe. Vamos lá. Agora sabemos o que não fazer. Certo? Oi, Darius. Eu não gosto aqui. Vamos esperar que isso não aconteça enquanto estamos aqui. Eu não sei. Eu estou tão cansado. Parece que estamos indo de nada. Como é que eu deveria nos cuidar de nós aqui? Eu nem sei o que aconteceu lá atrás. A aquele avião. Ou a Daniel. Como é que o pai pode ser? Uau, olha isso. Sim. Muito legal. Nunca vi que você se tornou tão loucada por uma boa cidade antes. Então? Nunca vi algo assim. Nunca, nunca! Sim, acho que você não. Eu lembro quando o pai... Eu gostaria que o pai esteja com nós. Bem, obrigado. Não está mais calçando? Sim, você é super legal. Mas eu só esperava que a família esteja juntas, em casa. É legal para assistir um filme, pegar uma pizza e comer um arroz. Não, 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 eu disse que temos que continuar. Vamos ver o pai mais tarde. E agora, é só você e eu, ok? Sim, é o nosso parque. Nós podemos fazer o que querermos. É certo. Então, nós vamos construir uma base secreta, para que possamos esconder para a noite. Você está pronto? Sim, eu posso construir qualquer coisa. Nós apenas temos que encontrar alguns blocos legal aqui. E ser cuidadosos dos trepadeiros. Pô, mano, sacanagem. Bom, muito legal, muito bonito. Mas eu vou finalizar esse vídeo por aqui. Já deu bastante tempo. No próximo, a gente continua a nossa jornada, aqui a nossa aventura pela floresta. Até chegar em algum lugar que eu não sei aonde é o que vai acontecer. Mas é isso. Se você gostou do vídeo, por favor, clica no gostei. Muito obrigado a todos pelo feedback aí do Lefty Strange. É nóis. Tamo junto. Se inscreva no canal também. E fique esperto que logo sai o próximo vídeo. Então é isso. Muito obrigado por assistir. Valeu, falou e tchau.